O que é o Poder de Polícia? O Poder de Polícia? Estamos falando da Polícia Administrativa e não da Polícia Judiciária, que é aquela do direito processual penal, para repressão à prática de lícitos penais. A Polícia Administrativa, pessoal, está regulamentada no artigo 78 do CTN e é o poder que a administração tem de limitar o exercício de liberdades e de limitar o uso da propriedade privada sempre na busca do interesse público. Essa é a lógica do Poder de Polícia. Então você quer construir na sua casa, com seu dinheiro? Tem que ter uma licença. Porque se a sua construção desrespeitar as regras de vizinhança, plano diretor, eu não permito. Você quer portar arma? Tem que ter uma autorização de porte de arma. Então o Estado limita direitos individuais na busca do interesse público. Esse Poder de Polícia possui quatro atributos que a doutrina costuma apresentar pra gente. O primeiro, eu não vou nem colocar no quadro, é a discricionariedade. Nem todo ato de polícia é discricionário, mas a doutrina costuma dizer que a discricionariedade é uma característica do poder de polícia. Então, a princípio, os atos de polícia serão discricionários. Uma das características do poder de polícia é essa discricionariedade. Além disso, o poder de polícia goza do atributo da imperatividade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Vamos lá, um por um. A imperatividade, que nós chamamos de poder extroverso da administração, é o poder que a administração pública tem de impor uma obrigação ao particular unilateralmente. Então, independentemente da concordância do particular, ele se submete à obrigação imposta pelo Estado. Não estacione. Não é um acordo. É uma imposição unilateral. Não estacione e ponto final. Então, a ideia da imperatividade é justamente essa. É o poder de impor uma obrigação ao particular, independentemente da concordância dele. E se você estacionar? Multa. A multa é o poder que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção. Então, eu disse pra você não estacionar. Você estacionou. Você tomou uma multa. É um meio indireto do Estado de coagir você a obedecer aquele ato. É meios indiretos. Porque, pelo menos por enquanto, eu não tô rebocando o seu carro. Mas eu te aplico uma multa pra que você se sinta coagido. Alguém vai dizer, estacione ali. Você vai dizer eu não. Eu não quero tomar uma multa. Esse poder que o Estado tem de se valer de meios indiretos de coerção é o que nós vamos chamar de atributo da coercibilidade. De forma indireta, o Estado faz com que você se sinta coagido, obrigado a obedecer o ato. Mas imagine que você estacionou o carro na frente de um hospital. A ambulância não consegue sair, vai morrer alguém. Adianta aplicar uma multa? Não. O Estado vai lá e reboca o seu carro. E aí, nesse caso, nós não estamos mais falando de meios indiretos. Nós estamos falando de meios diretos de execução do ato. Que se trata do atributo da auto-executoriedade. Ou simplesmente executoriedade. Que ocorre quando o Estado pode se valer de execução material. Ele executa o ato diretamente. A auto-executoriedade decorre de lei ou de urgência, não estando presente em todos os atos de polícia. Ou a lei, ou a situação emergencial, justifica essa execução direta. Ok? Valeu, pessoal. E até a próxima dica, hein?